Toda esta igreja traz avivamento e despertamento, mesmo neste tempo, meu Deus, em que a iniquidade e o mal se multiplicam. Mas a Tua igreja ainda está na terra, a anunciar o Evangelho que liberta, a anunciar o Evangelho que cura, que restaura, meu Deus, em que salva o mais vil pecador. Dá-nos uma noite de paz, de descanso e de sono reparador, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém.